E aí galera, tudo bom? Eu sou a Michelle e eu tô aqui com o Brian no canal Brian Roxbury e o vídeo de hoje é um vídeo super especial porque nós estamos fazendo dois vídeos, um no canal dele e um no meu canal no meu canal eu escolhi 10 expressões brasileiras em que eu vou falar pra ele e ele tem que tentar adivinhar o que significa e no canal dele o vídeo vai ser o oposto ele vai falar em inglês as expressões e eu vou ter que adivinhar o perdedor vai ter que fazer um desafio que vocês escolherem então deixem nos comentários os desafios que o perdedor vai ter que fazer e o comentário com mais curtidas vai ser o que um de nós dois teremos que fazer e claro, a gente vai gravar pra vocês, pra vocês verem depois Ai, tô nervoso, gente Então vamos lá Vamos dar um exemplo, né? É que em inglês, batando as botas, né? Ou knocking boots, em inglês significa hooking up Significa tipo, se ficando Significa duas pessoas ficando, se pegando, tipo isso Enquanto que em português significa morrer É, então são significados bem diferentes então eu acho que seria um ótimo jogo, né? É, então vamos começar aqui Bom, primeiro deixa eu agradecer a minha família que mandou várias expressões pedi ajuda e eles mandaram várias então tá tudo no meu whatsapp então vamos começar com o que eles mandaram pro Brian, tá? Tá bom A vingança é um prato que se come frio A vingança é um prato que você come frio Ah, é claro que significa que tipo quando você quer fazer vingança Quando você tá brava em alguém e quer fazer vingança não é uma coisa boa, é uma coisa que vem do frio do seu frio dentro de você, né? Não Já ganhei um Droga O que significa então? Significa que quando você vai planejar uma vingança é uma coisa que você, tipo, vai demorar pra fazer você tem que planejar bem direitinho então o teu prato vai tá frio já Não tem nada a ver com comida Sim, a comida, você tá esperando tanto pra fazer a vingança que a comida não tá mais quente, a comida já tá fria Que merda esse jogo Então, 1x0 pra mim, né? Vamos lá, a próxima Trabalho de meia tigela Trabalho de meia tigela Tipo The work of a half a ball Isso é difícil, né? Eu quero ganhar, né? Não temos essa expressão em inglês Não? Não? Trabalho... Tipo, para trabalhar Não, tipo, esse é um trabalho de meia tigela Que é muito difícil que você não tenha as coisas que você precisa Não Significa que o trabalho foi, tipo, ruim Sei lá, alguém falou que ia pintar tua casa E aí pintou só dois quartos E deixou os outros três quartos e cozinha sem pintar Você fala lá, um trabalho de meia tigela Tipo, você não fez tudo que tinha que fazer Ok Acho que eu não vou acertar nenhum 2x0 Então, próxima Manda quem pode Obedece quem tem juízo O que é juízo? Tipo, minha mãe Toda vez que eu saia de casa Ela falava juízo Tipo, quando eu ia para uma festa Uma coisa assim Tipo, behave Então, significa que Você deve Não deve pedir para alguém Fazer o que você quiser Que você deve Deve estar Eu não sei Não sei, gente Tá, é assim Quem tem poder manda Quem não tem só obedece Ok Ok Tá bom, próxima Tô com o bucho cheio Com o bucho? É, tô com o bucho cheio O que é bucho? O bucho, na verdade Vem de bem antigamente Na época dos escravos Era tipo uma bolsinha Que eles tinham E quando eles iam para as minas Eles enfiavam os diamantes E as coisas que eles achavam nisso E chamavam isso de bucho Esse significa Que você acabou De ser pegado Não Na verdade É que a expressão Vem dessa coisa Do bucho cheio Porque quando Eles tinham A bolsinha cheia De pedras preciosas Significava que eles iam Ter comida o suficiente Iam ficar satisfeitos Iam poder comer bastante Ok Enquanto que Se eles não tivessem com o bucho cheio Eles não iriam comer Então significa que você tem comida? Não Então Daí Eu sei por que Transformou em significar Que você está cheio Tipo Quando você come muito Você fala Nossa Nossa eu estou com o bucho cheio Você comeu muito Tá bom Então 3 a 0 Para mim Tá vamos lá Próximo então Tá Mais vale um pássaro na mão Do que dois voando Eu acho que essa vocês tem em inglês Não Temos algo parecido Eu acho que sim Então eu sei o que significa Então diga o que significa Significa que Se você tem algo Tipo uma coisa Ou E você está vendo Alguma coisa Que você acha melhor Mas você não tem na mão É melhor ficar Com o que você tem na mão É melhor você ter o que está garantido Do que tentar arriscar Tipo perder isso E arriscar por algo Que você nem sabe Que você vai ter Um ponto para mim 3 a 1 Tá bom Vamos lá Próximo então Quem está na chuva É para se molhar Significa Que Se você vai em um lugar Que você não deve Ou que é um lugar Ruim E se algo acontece Que também é ruim É sua culpa Para estar no lugar Não Significa assim Tipo por exemplo Quando você foi para o Brasil Você foi para o Brasil Sabendo que tinham Vários riscos Várias coisas Que poderiam acontecer Sendo elas boas Ou ruins Mas você foi para o Brasil Mesmo assim Tipo você foi para o Brasil E aceitou Tudo o que aconteceu Com você lá Ok Tipo você se arriscou E aceitou O que aconteceu Com você Enquanto você se arriscava Numa nova aventura Então eu não entendi Mas vamos continuar Tá bom A próxima é Mais caro o molho Do que o peixe Tipo é que é tão ridículo Tipo tem essa coisa E o significado é Aqui Essa seria Que Quando você está Cozinhando O molho É mais caro No mercado Do que o peixe Não Calma Calma Significa que Não sei Não Não Eu nunca vou chutar Então Significa por exemplo Sei lá Você está em dúvida Entre comprar Um móvel Para a tua casa Tipo uma cama Ou fazer uma você mesmo Daí você pensa Ah eu fazer uma cama É mais barato Porque é só comprar a madeira E fazer E os pregos Só que aí você precisa De máquina Você vai ter que precisar De uma tinta Para depois pintar a madeira Vai acabar precisando De um monte de coisa E construir Vai acabar ficando Mais caro Do que você Simplesmente Numa loja E comprar Então O molho Vai acabar saindo Mais caro Que o peixe Então é para você Tomar cuidado Para você não gastar Mais numa coisa Que acha que não vai gastar E no fim Vai gastar mais Do que tipo Fazer algo mais simples Mais fácil Mais importante Gente What the fuck What Vem de algum lugar Porque a gente usa Nem posso ficar bravo Que eu estou errando Nesses Porque são tão ridículos Tá bom Próximo Botar a mão no fogo A gente normalmente usa assim Essa frase Eu não vou colocar a mão no fogo Por ela Eu não vou Eu não vou Me arriscar Para alguém Que não vale a pena Muito bom Nossa Certinho É isso mesmo Muito bem Beleza Então tá 5 A 2 Nossa Eu tô feliz com 2 Eu tô com medo Do vídeo dele Vamos lá Próxima Para inglês ver Tá Eu vou colocar numa frase De novo Obrigado Eu vou fazer esse relatório Para inglês ver Tipo você quer fazer Algo só para O chefe O professor Ver que você fez alguma coisa É isso aí Então 5 a 3 Tá ficando perigoso Tá bom Então tem mais duas agora Tá bom Vamos Quinto dos infernos Eu estou indo para o quinto dos infernos Como? Tem 5? Infernos? Sei lá Pelo jeito Deve ter Ai gente Mas a questão de ser número 5 O quinto não faz tanta diferença Tá bom Significa que Não pense no quinto Que você fez algo muito errado E que tem alguém que tá bravo com você É tipo Você pode também falar Eu espero que você vá para o quinto dos infernos É tipo Mandando a pessoa para um lugar ruim e longe Calma Tipo Puta que pariu Vai para puta que pariu Ok Mas existe Go to hell Em inglês Mas a gente não fala Vai para quinto Quinto dos infernos Dos infernos É a mesma coisa que go to hell Quinto dos infernos É Porque tipo Não faz sentido Então tá 6 a 3 Último Última Trocar as bolas Eu posso falar assim Ai eu troquei as bolas O que você fez aqui? Nada Para dar um truque Não É quando você se confunde Ah ok Tipo Era para você ter colocado o endereço da tua casa E você colocou o endereço do teu trabalho Você fala Ai troquei as bolas Tá bom Então no fim Deu 7 a 3 E eu ganhei Uhul Isso significa Que vocês tem que escolher o desafio Que ele vai ter que fazer Sejam bem maldosos Escolha uma coisa super legal Não 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 Calma Não Escolha uma coisa super legal Para ele fazer A gente vai mostrar para vocês E não esqueçam de ir lá no canal do Brian Para ver no vídeo dele Quem que ganhou e quem que perdeu Então é isso aí Um beijão para todo mundo Tchau 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 gente